Aqui é uma academia ao ar livre do posto, onde se o caminhoneiro quisesse exercitar, acho que causa os músculos, dá uma paradinha aí. Você abastece, pega esse vale banho aqui, aí você tem direito ao banho. Caso contrário você tem que pagar. Então vamos lá. Olha aí, olha aqui o chuveirão, o masculino e o feminino. Aqui a moça vai pegar, vai liberar o banho agora, aí você vai lá no banheiro, tira tudo a roupa igual preso, rapidinho, daí ela vem aqui e aperta o botão aqui e libera o chuveiro para tomar banho. Então vamos lá, senão acaba o meu tempo.